Olá, meu nome é Brisa Ortega, sou aluna do programa de pós-graduação CAPIB na Universidade Católica de Brasília. Sou aluna de Iniciação Científica e esse daqui é o meu projeto, avaliação do gene de resistência à COTB em Klebsiella pneumonia. Como já se sabe, a Klebsiella é um bacilo granegativo encapsulado e uma entrobactéria. E por mais que ela esteja presente na microbiota intestinal humana, ela também é um patógeno hospitalar muito importante, sendo esse um fator para que haja vários estudos sobre cepas resistentes. A Klebsiella, ela utiliza da resistência bacteriana como meio de se proteger, não só a Klebsiella, né? Como meio de se proteger de fatores exógenos que possam comprometer a sua vida. Nessa resistência são utilizados vários fatores que trabalham em conjunto para que ela seja mais eficiente, sendo que o alvo do projeto é o sistema de refluxo, que é um destes fatores. O sistema de refluxo é composto por proteínas transmembranas e essas proteínas são responsáveis pelo fluxo de matéria dentro e fora da célula. E o objetivo do projeto é avaliar a expressão do gene de resistência, SOTB. Essa daqui foi a metodologia utilizada durante o projeto, né? Começamos com a seleção do gene, desenho dos primers, a cultura de bactéria, extração de RNA, síntese de CDNA e a QRT-PCR. Bom, esse gene foi selecionado porque ele não é obrigatório de resistência. Esse gene, ele codifica uma proteína transmembrana que é responsável pela ejeção de carboidratos. Porém, foi visto que houve uma expressão dele na resistência da Klebsiella, então decidimos investigar. Para fazermos os primers, nós utilizamos dois sites, o NCBI e o Primer 3+. No NCBI nós conseguimos a sequência do gene e no Primer 3+, nós mudamos alguns parâmetros e conseguimos desenhar o Primer Forward e o Reverse. Na cultura de bactérias, nós cultivamos duas cepas, uma cepa super resistente e uma cepa sucessível, a polimixina B e a micacina, e sempre trabalhamos com essas duas cepas em triplicata biológica. Na extração de RNA, nós utilizamos o protocolo do próprio kit de extração e depois tratamos o RNA com DNAase, que é para não correr risco de termos contaminação com DNA genômico. Na síntese do cDNA, nós também utilizamos o kit, o protocolo do kit, e depois nós fizemos uma PCR para avaliarmos a integridade. Aqui foi a avaliação dos genes de referência e do gene alvo. Na QRT-PCR, nós utilizamos o termociclador Quantistudio 3 e o Cyber como mix. Aqui nós temos os gráficos, a curva de amplificação e a curva de melt de ambos os genes de referência, sendo em azul o REC-A e em vermelho o RP-OB. Podemos ver que não tem ruído em nenhum dos gráficos e nada mais foi amplificado. Cada linha dessas representa uma amostra. Aqui nós temos os gráficos da amplificação do gene alvo, que foi o SOTB. Podemos ver dois grupos aqui na curva de amplificação. Esse primeiro grupo aqui era os controles e esse de cima, as amostras. Aqui na curva de melt, nós podemos ver que só tem um pico. Então, apenas o gene foi amplificado, nada mais. Para avaliarmos os dados da QRT-PCR, nós primeiro fizemos a QRT-PCR, passamos os dados brutos para o Excel, organizamos em tabelas e depois colocamos no REST para conseguirmos este gráfico aqui, que é o gráfico de full change do gene. podemos ver que ele teve uma expressão significativa em relação às cepas suscetíveis. E isso é muito importante porque ele pode ser um potencial alvo de combate à resistência da Klebsiella. Então, vamos lá. E aí